O atropelamento com morte aconteceu hoje por volta de seis e meia da manhã aqui na Vila Operária. Essa circular acabou atropelando um funcionário do transporte coletivo Cidade Canção. O atropelamento foi na faixa de pedestre pelas informações colhidas aqui no local. Pelo corpo de bombeiros, através do motorista, ele foi fazer a conversão aqui na Avenida Monteiro Lobato, virando em direção aqui a Cariovaldo Ferreira e acabou atropelando o pedestre que estava cruzando aqui na faixa. O motorista não teria visto a pessoa aqui e houve o atropelamento. O corpo de bombeiros veio para o local, mas chegando aqui nada pôde ser feito. Nós fomos acionados, chegamos ao local, constatamos a vítima em óbito já. Segundo o relato dos populares, o mesmo vinha atravessando até a faixa. O transporte coletivo fez uma conversão à esquerda e acabou colidindo com o cidadão. Nós do corpo de bombeiros constatamos a população maringaense que se atente, que respeita tanto os sinais de emergência quanto os sinais luminosos, as faixas de retenção. Tudo que seja que denote que alguma coisa possa acontecer contra a nossa vida, é importante que nós termos a atenção redobrada. O Reginaldo Barbosa Pádua, de 36 anos, que é funcionário de contabilidade do setor do transporte coletivo Cidade Canção. Infelizmente, é o que a gente lamenta. O acidente acontece, mas é um acidente que não poderia ter acontecido, principalmente quando é um acidente com morte. Mas fazer o que? Agora já fazer, tomar as medidas cabíveis, todas as providências que tem que ser tomadas, está sendo tomadas direitinho, feito todos os levantamentos corretamente, do jeito que aconteceu. E aguardar aí agora, tomar as providências que tem que ser tomadas. O que o motorista passou de informação para o senhor? O motorista me falou que não viu ninguém. Quando fez o contorno, saiu da Montelobato para entrar na rua paralela aqui, ele não viu ninguém. Quando ele só escutou o barulho, ele parou, olhou no retrovisor, sentiu alguma coisa, puxou o maneco, olhou, o rapaz estava debaixo do ônibus. Só isso.